Olá a todos, nós somos Tiago Ameximeiro, do Estúdio Sabor e Dança em Dificio. Vamos mostrar o que se passa por aqui com uma pequena aula de quizomba zero. Os básicos, está bem? Ando daí! Vamos dar a base mais importante da quizomba. Base essa que nos permite dançar pelo momento inteiro. Essa base chama-se base em dois. Vamos demonstrar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aqui o que é preciso é o tronco dos homens e das meninas ficar imobilizado. Ok? Eu não vou mexer o tronco. Ok? Mas com a primeira parte, a senhora não pode sentir o trabalho do tronco. Fica imobilizado. E é só, abre e junta. Abre e junta. Abre e junta. Abre e junta. Bom, vamos fazer agora do lado das meninas. A base em dois. Em oito temos. Cinco, seis, sete e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, para juntar-nos a par, temos que falar do abraço. O abraço, nós temos que estar com os troncos virados de frente a frente. Mas é por aqui óbvio. Sempre com os pés da senhora estão entre o vosso pé direito. Ok? Daqui temos que pressionar o tronco da senhora contra o nosso tronco. O abraço consiste em pressionar o tronco da senhora contra o meu. A partir daqui estou em posição para começar a fazer a passar. Neste caso a base em dois. Sendo que a amplitude do vosso abraço vai depender da senhora ser light ou menos light. Ok? Se for muito light há de ser, rapaz. Junto com menos light há de ser. Sendo que têm que estar confortáveis porque os vossos troncos não podem estar torcidos. Têm que estar direitos. A mão esquerda é para a fotografia. Há vários stables. O sabor e o besta que nós utilizamos este stables. E nós daqui vamos fazer a base. Cinco, seis, sete e um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. Ok? Vamos então fazer como música. Cinco, seis, sete e um, dois. Ah, quatro, cinco, seis, cinco, seis, sete e um, dois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Neste passo vai estar no tronco, o tronco do segundo tem que fazer pressão para a frente. Ok? Vou treinar até ao treino, portanto até ao treino, passo de pressão. Um, dois, treino. Aqui vou utilizar o meu braço direito, pressionando, explicando que vou andar para trás. Um, dois, três. E aqui está a parte do meu. Exemplificado vai ficar 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na parte do meu. 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? O que você quer? Um, dois, um, dois, 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 três. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 8. Espero que tenham gostado. Já tenham uns passos prátios para começar a dançar. Se quiserem aprender mais coisas, sonhem isso. Queremos dar a vossa espera que nos desegure a dançar. Temos vários professores, temos várias aulas.